A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, eu resolvi conseguir isso para me levar até as fotos, sabe? A CIDADE NO BRASIL Isso não é uma forma correta de se trabalhar em construção, não mora no mundo Na verdade, esse vídeo não vem fazer De repente, a CIDADE NO BRASIL E fazer esse vídeo explicando Como você cortar uma porta encabeçada Bom, em primeiro lugar, por que cortar essa porta? Seria uma forma correta? Não Mas por que eu não posso cortar essa porta? Eu quero explicar aqui o nome de obra Como cortar essa porta? Bom, em primeiro lugar, eu estou Estou no monitório E, como vocês percebem Não, isso é uma porta para trás Uma porta Com a porta de 80 Tá? Com o outro de 10 E aí eu falo Só que eu tenho um grande problema Tá? O batente Tá? O batente Ele tem muita 80 2,5 Ok Só aqui E a altura A altura seria 2,05 2,05 2,05 Eu tinha um 2,10 E aí Uma porta encabeçada Tá? Bom Qual seria o corre? Eu já estou no caçado Mas é pintado Por isso você não está É muito mantido Só para instalar essas portas Bom Algumas pessoas me regrasam Que querem cortar essa porta Tá? Ou você me regras o batente Ou você vai ver o quê? Consumir Vamos falar E acertar Retrocar essas palestras Tá? Primeiro Quem acertou o batente Muitas vezes Dizemos entre aspas Não tem como Eu disse Estou no vínculo Ou mesmo Eu sou um acertou o batente Né? Fez o bicho Tá? Pessoal Eu tenho um limite explicando Antes de você acertar o batente Tá? O correio tem que fazer o quê? Pessoal Vocês Bater no ponto de unir Tá? Em toda a área que será feita Esse ponto de unir Falando de alguma pente Janela Pra quê? Pra vocês ter o quê? Ter uma estimativa Né? De quando deixar Porque se você acertar o batente De repente Que esse ponto de unir Precisa ser vivo Não vai acontecer O que aconteceu aqui? Perdiu Tá? Perdiu o batente Tá? Deixei entre 12 e 5 A única solução O que resta Nessa hora Como eu não tenho nada Digo isso Eu vim assentar essas portas Seria cortar essas portas Por isso que eu resolvi Nesse vídeo Eu vou explicar vocês Como cortar essas portas O correto Não é fazer isso Tá? Então caso Vocês tenham um atente Para assentar E cuidado com isso Tá? Se caso Vai assentar uma porta narcisca Não há tanto problema Mas Há uma tensão Estética É de padrão Então já foge Da altura padrão Não tem 5 centímetros a menos Então isso já é pro médico Né? Digamos assim É valorizando a sua construção Da sua casa Pessoal Eu tenho um atente E o latente Tem 2 metros simples Com a missão Devemos Tá? Eu tenho um atente Devemos Ou seja Eu tenho um atente Tirado 5 centímetros Correto? Mas Tem algum problema Essas Potas Aqui Elas vêm Tá? Em sua laterais Superior Tá? Materais Inferior Antigamente Vinha-se com 5 centímetros Tá? Isso é o que? Hoje não tem nada Assim, hoje tem um pouco Menor Se não me engano Da quadra Enfim 3 centímetros Entendeu? O que que acontece Se eu tirar 5 centímetros Só de um lado Eu vou comprometer A estrutura dessa porta Essa porta Como eu mostrei no livro Ela é uma folha Tá? Dentro dela Tá? É Como a estrutura De uma dele Eu estou sustentado Ficando Então se eu cortar Somente de um lado Eu vou comprometer essa porta Então hoje eu vou explicar Pra vocês Como cortar essa porta Se eu tenho 5 centímetros O que que eu vou fazer? Então eu vou marcar aqui 2 e meio Tá? 2 quadros Tá? E 2 e meio em baixo Aqui Mas eu vou acessar os dois lá dessa porta Eu vou passar o vídeo Eu vou marcar Eu vou deitar essa porta Que eu estou fazendo Na nossa sozinha Tá? E eu vou colocar ela Sobre Nos banquete E eu vou mostrar Como é que fica dessa forma Eu vou mostrar também Como é que fica dessa forma Eu vou explicar também Mas Mas Tá? Eu sei que eu estou fazendo Eu vou deitar essa porta E explicar Como é que eu vou marcar essa porta Essa É uma das mãos Tá? A pouco instante Em relação a marcação Tá? Como vocês percebem Tá? Eu marquei 2 centímetros e meio Tá? Esse lado de cá Olha lá Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Tá? 2 e meio Tá? E 2 e meio aqui Tá? Lembrando pessoal Faça a marcação No esquadro Mesma coisa aqui também Pessoal Tá? 2 e meio Correto? E 2 e meio Tá? Ou seja Como eu preciso retirar 5 centímetros Tá? Então eu dividi 2 e meio lá E 2 e meio aqui Tá? É... Tomar cuidado galera Pra... Quando trabalhar com esse tipo de porta desenhada Tá? Como nós sabemos Ela só tem desenho de um lado Correto? Aqui no caso nós temos 3 portas Tá? Já foi pendurada essa do banheiro Tá? Aí ó A posição do desenho Correto? E essa outra Desse outro dormitório aqui ó A mesma coisa tá? O desenho aqui ó Tá? Esse é um detalhe importante Bom... Vamos lá voltar na porta Pra gente não perder o... O assunto aqui Bom... Pra você marcar... Fazer a marcação Utilize um pedaço de régua A própria... A própria... Aqui no caso estou utilizando a própria... Pedaço que foi retirado da porta Tá? Pra que eu possa... Tá? Medir lá os meus dois e meio aqui Dois e meio aqui Dois e meio aqui A pedra... Pra que nós possamos fazer o corte Aqui eu tenho algumas ferramentas que estou utilizando Aqui eu tenho algumas ferramentas que estou utilizando Eu tenho uma planer elétrica Uma furadeira Uma planer manual As ferramentas aqui Como esquadro Broca chata Martelo... Enfim... E tenho essa serra mármore aqui Tá pessoal? O disco dela pessoal É um disco mais fino Tá? É... Quando você for comprar Você pode comprar ele Como disco pra acabamento Tá? Aqui nós temos a dimensão dele aqui Deixa eu tentar mostrar aqui Aqui ó... Tá? Ele é... Quarenta né? Quarenta dentes Cento dez milímetros Tá? Furo vinte milímetros Seria... A descrição aqui desse... Desse disco aqui Tá? Bom galera Para nós cortarmos Tá? Como disse... Como eu falei no início do vídeo Use o óculos a proteção Correta Tá? E na hora de cortar pessoal Procurem Sempre cortar Tá? No traçado por baixo aqui ó Tá? Perfeito Certo? Depois galera Fizer os cortes Você pode finalizar O acabamento com a planer Tanto elétrica como manual Finalizamos com a lixinha Tá? Vai ficar galera Nessa forma aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Tá? Vai ficar nessa forma com o acabamento Tá? Viu? Ó lá... Vendo? Aqui nem parece que foi cortado Correto? Ó... Tá? Mesma coisa Vendo? Ó... Vendo? Vendo? Ó... Nem parece que foi cortado Certo? Então tá aí ó... Tá? Tá? Bom galera Essa seria A dica pra vocês Fazer esse trabalho Deixa eu mostrar outro aqui também Tá? Mais uma coisa Vendo? Feito o acabamento Tá? Aqui também Precisa retirar Tá? Ó... 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 Ok... Vendo? Vendo? Então tá aí pessoal Então assim... É importante esse tipo de... De cuidado com esse trabalho Porque... Você também foi de corta É um trabalho que eu acredito Que... Que... Que seja... Um trabalho... Que deva ser feito com... Tá? Com todo cuidado Viu pessoal? Então... Lembrando... Essa é a única opção que vocês tem tá? Caso... Ocorrer essa situação Que vocês tem aqui No caso do batente Ficar... Tá? Abaixo do padrão Correto? Então a olho nua A gente não consegue perceber Tá? Então... Faça esse procedimento aqui Tá? Corte aqui Cuidado Se proteja E... Faça acabamento Como eu falei Com a plena manual Ou elétrico E finalizando com uma lixinha Tá? Depois... É só colocar a dobradiça Fechadura Tá? As guarnição Em volta do batente No canal também pessoal Eu tenho um vídeo ensinando vocês Estalar folha de porta Tá? Uma folha de porta mais simples Tá? Mas os procedimentos São os mesmos Beleza pessoal? Então qualquer dúvida Qualquer comentário São todos abertos Estão todos abertos Dê a sua opinião A sua crítica Tá? E... Esse trabalho aqui Infelizmente Não é certo fazer Mas... Tá? Eu acredito que vocês vão Não querer arrancar essa patente Tá? Pra danificar o que já tá pronto Entendeu? E... Seria bem mais fácil Vocês fazerem isso aqui Tá? Mas pra isso não acontecer Tomem todos os cuidados antes Pra... Pra evitar essa situação aqui Beleza pessoal? Então... Espero que mais uma vez As minhas videoaulas Né? As minhas informações Digamos assim Sejam úteis pra vocês aí Beleza? Então um abraço E fiquem todos com Deus Tchau, tchau galera Tchau, tchau galera